Supolo, mano lá, esse momento é muito, ó, nem a anta dele, só a lua da gamba. De fianca, não cozinha, de fianca, ó, de nofcinho, de nofcinho, de nofcinho, de nofcinho, de nofcinho. Agora eu fiquei da cá, pôr o rosto na hora de fora. A chama muito é essa, se você não para, não é que? A pentea de calça. A pentea de calça. A pentea de calça é difícil. Vai, 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 vai. A pentea de calça. Outra é. Põe o cão de amando e o esquiacalho vai passar o pedido. Se você não quiser, a chupalhão igual. O esquiacalho vai passar o pedido. Você vai fazer um joguinho, deram o meu pedido de novo, ok? Ó. É colho. Lembra de bloco da garotinha. Esse bloco de nó, tá? Esse bloco de nó aqui. Estou, né? É bloqueado de novo? É bloqueado de novo? Não. Você pode me prender o outro? Não sei, na outra esgota que vai em cima. Não sei, olha que o outro é que vai em cima. É bloqueado de novo? Não vai ter peso. Está com um amostrônimo só. Se o bloco vem o outro e mete o peso ali. É delicadinho. Não vai ter peso.